Olá, internautas do J Mais, hoje mais uma vez a coluna em vídeo e eu já começo apresentando a nossa entrevistada, a deputada federal Giovanna de Saia, antes dela nos cumprimentar, vou pedir para ela retirar a máscara, como nós estamos a pelo menos um metro e meio de distância, a gente pode dispensar a máscara só neste momento, obviamente, né? E agradecer a presença da deputada que está passando por canoinhas nesta semana e veio conversar com a gente aqui, aceitando gentilmente o nosso convite. Obrigado, deputada. Eu que agradeço, posso dizer que é um privilégio grande estar aqui na cidade de canoinhas, que sempre nos recebe com tanto carinho, né? Estar aqui com a Norma, a vereadora Juliana, que lutam tanto pelo desenvolvimento dessa cidade e estar aqui com você, então é um privilégio muito grande, sei que você tem uma grande audiência, uma responsabilidade com a notícia, com neutralidade, né? A notícia correta, a notícia séria e eu sei que você desempenha isso muito bem. O prazer é todo nosso e a gente fica muito sensibilizado com o aceite desse convite. Bom, vamos começar, lembrando que a deputada, além de ser deputada federal por Santa Catarina, também preside o PSTB aqui no Estado, mas a gente vai começar falando sobre os motivos pelos quais a senhora está na região, porque não é só canoinhas, inclusive, que a senhora está visitando, né? Não, nós estamos fazendo uma agenda em todo o Planalto Norte, na verdade, eu estou fazendo uma agenda por todo o Estado de Santa Catarina, finalizo na semana que vem, e é visitando os municípios que a gente consegue ouvir e entender as demandas de cada município, porque o problema do cidadão, ele acontece na cidade. Todos nós, cidadãos brasileiros, moramos em uma cidade, nós temos lá a nossa carteirinha do SUS, nós moramos, fizemos parte da cidade, quem resolve o problema do cidadão não é o governo federal, não é o governo do Estado, ele ajuda e encaminha os recursos para desempenhar essas ações, essas políticas públicas. Mas quem está aqui na ponta são os vereadores, é o prefeito, o secretariado, né? As lideranças que realmente buscam atender os anseios da população. Deputada, aqui em Canunhas, especificamente, a senhora está repassando uma emenda parlamentar, É, de R$ 249 mil, R$ 684,00, que dá aí aproximadamente R$ 250 mil, que será destinado, é um recurso de transferência especial, mas ele será destinado para, então, atender a nossa tão querida AMA, que desempenha um trabalho fantástico, né, em todo o Estado, em todo o Brasil, onde tem uma AMA atendendo os nossos autistas. Brasília está num momento bastante efervescente, a gente está acompanhando a CPI da Covid, como é que a senhora está vendo esses trabalhos? A senhora apoia, acha que vai dar em alguma coisa? Acha que é mais para dar holofote para esse ou para aquele? Bom, eu sempre digo, né, nós temos que estar focados no combate à pandemia, o que nós queremos, o que todo brasileiro mais anseia nesse momento é sairmos da pandemia, é deixarmos de usar essa máscara, né, que muitas vezes nos atrapalha, mas que é importante nesse momento para que a gente consiga atender a uma demanda que é a vacinação, imunizar a população, que é o caminho. Então, acelerar o processo de vacinação para que as pessoas possam estar vacinadas, imunizadas, para que a gente consiga superar a crise realmente da pandemia. A CPI poderia ficar assim, do meu ponto de vista, para um outro momento, enquanto a gente está vendo ali, né, o foco nisso e o governo também acaba perdendo muito seu tempo em realmente responder a CPI e o que é mais importante, a pandemia, ela fica colocada de lado. A gente está vendo também muita gente indo para a rua, tanto de oposição quanto de governo. Muito. O setor se transformou quase que numa batalha ali para quem coloca mais gente na rua. A gente viu isso em 2013, claro que num grau maior, né, quando se encaminhou para o impeachment da presidente Dilma. A senhora acha que pode chegar nesse ponto? Olha, começou com pequenos blocos, né, e o que a gente está vendo hoje, nós estamos vivendo um momento de polarização, né, onde os extremos estão numa guerra muito grande. E eu sou uma deputada que prezo pelo equilíbrio, prezo para o foco dos governantes nas políticas públicas e não guerra política, porque isso não leva a lugar nenhum, né, e nós estamos aí em meio a essa guerra muito grande. A CPI é o modelo do que a sociedade está vivendo. Uma guerra. E nós precisamos sair disso. Acho que esse movimento eu estou acompanhando e vejo que a cada dia a gente percebe que aumenta. Agora, se vamos chegar num processo de impeachment, eu sou contrária à impeachment nesse momento. Eu acho que vamos ter eleição ano que vem e eu digo sempre, nós brasileiros vamos ter a oportunidade de ir à urna, e realmente escolhermos aquele ou aquela que estará nos representando. Tanto no Congresso Nacional, quanto presidente da República, governador, deputado estadual, será a nossa oportunidade, a nossa festa democrática, a festa da democracia, que são as eleições que ocorrerão ano que vem. Então, eu acredito que esse movimento, ele pode ganhar mais força, sim, né, a gente percebe isso, há uma indignação muito grande, mas também não é o momento. Acho que a eleição servirá e será o momento para, então, a sociedade responder. Essa sua postura condiz muito com o próprio PSDB, que se coloca como terceira via, que é tão comentada, né? Isso. Essa terceira via, ela é viável, não é? Falou-se muito do João Dória, o João Dória não consegue decolar muito nas pesquisas. Tivemos um acontecimento muito importante para essa eleição, que foi a entrevista do governador Eduardo Leite para o Pedro Bial, falando sobre a sua homossexualidade. Isso gerou todo mundo. Muita gente que nem conhecia, creio eu, o governador passou a conhecê-lo, né? E também os ataques vieram na mesma proporção. Também. Como é que a senhora vê esse cenário e o PSDB dentro desse cenário, com o Eduardo Leite, com o João Dória, com outros nomes que o PSDB pode vir a colocar aí nessa jogada? É, tem o Eduardo Leite, tem o João Dória, tem o senador Tasso Gereissat, né? E tem o ex-prefeito, ex-senador, Arthur Virgílio, um grande homem público também, que vamos disputar em novembro as prévias, onde os filiados, prefeitos, vices, todos que têm um cargo eletivo e os filiados terão a opção de estar escolhendo quem vai ser o candidato para o próximo ano. Acredito que os partidos têm que se unir para mostrar esse outro caminho. Ah, é porque a Giovânia prefere esse lado? Eu não prefiro lado nenhum, eu quero o melhor para o meu país, eu quero um projeto para o meu país. E o que nós temos que buscar esse projeto viável e que realmente corresponda com esse percentual da população que não quer os extremos, que quer realmente um equilibrado, que quer alguém que realmente corresponda com as necessidades, que esteja focado. Então vamos ter aí, quem sabe, acredito eu, através do PSDB, uma via que possa corresponder com essa população que hoje não quer e não opta por nenhum lado e nenhum outro. A senhora tem um nome que é de sua simpatia? Eu tenho uma amizade, eu tenho uma amizade muito grande com os quatro, eu tenho um carinho muito grande com os quatro, eu converso diariamente com os quatro, quase que diariamente, hoje eu conversei com o João Dória, com o governador Eduardo Leite, que eu tenho aí por eles um apreço pela forma que eles fazem gestão. Eu não estou preocupada em o que eles são na vida pessoal, eu estou preocupada com o formato de fazer gestão, homens públicos com responsabilidade e nenhum dos quatro nomes tem envolvimento com corrupção, nenhum dos quatro nomes precisam da política para viver. O que eles gostam e o que eles têm paixão é por pessoas e eles têm paixão em fazer política pública e me fazer acontecer. Então o nome será tirado, hoje eu não decidi ainda, porque como presidente do Estado do Partido eu preciso ouvir os meus liderados, preciso ouvir os prefeitos, isso eu estou fazendo também quando estou caminhando, preciso ouvir os vereadores, preciso ouvir as lideranças para ver como o PSDB em Santa Catarina vai se comportar no mês de novembro. Mas ainda falando do Eduardo Leite, esse passo que ele deu foi bastante planejado, ou seja, ele está expondo uma questão pessoal, porque ele sabe que isso pode ser utilizado numa campanha. Eu queria que o senhor analisasse desse ponto de vista, porque a gente falou que ele está querendo ganhar politicamente e tal, mas isso certamente seria utilizado na campanha. Eu conversei com ele sexta-feira, na verdade, lá na política ia sair essa situação pessoal, porque a oposição levanta e tal, e ele é muito transparente, muito claro, muito verdadeiro. Olha, eu sou um governador, tenho essa opção que para mim, eu respeito, cada um faz o que bem entende, mas é uma opção dele que não leva para a questão de gestão, porque ele governa para todos, e governa muito bem para todos. Agora, ele achou necessário, nesse momento, porque foi perguntado, e nada melhor do que você responder a verdade, porque ele foi verdadeiro. Só uma correção, não seria uma opção, é uma condição sexual dele. Sim, 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 uma condição, desculpa, às vezes a gente troca a palavra. A gente troca daí depois a vida pessoal. Não, mas eu sou muito tranquila, né, quanto para isso, eu vejo mesmo pela questão de gestor que ele é. Deputada, falando sobre a sua atuação lá em Brasília. Na semana passada, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou um relatório seu que prevê a concessão de três parcelas do seguro-desemprego para os aposentados do INSS, é uma decisão bastante importante, essa, claro, vai depender da aprovação do plenário, né? É, na verdade, esse projeto de lei, ele vem ao encontro de um momento muito difícil, né, que muitos aposentados, muitas pessoas não têm condições, principalmente em um momento de pandemia, aí trabalham, né, são demitidos e não tem o acesso, não tem esse direito ao seguro-desemprego. Então, esse projeto, ele é muito importante para esse momento, que vai assegurar esse seguro-desemprego aos nossos aposentados, que são demitidos, principalmente os nossos idosos. Um assunto também que foi discutido na Câmara de Canoinhas, e que a senhora também abordou lá em Brasília, foi uma questão que pouco se fala, mas que quem está vivendo a situação é um martírio, que é a questão de meninas carentes não terem acesso a absorventes, e que a senhora propôs essa questão para que se tenha a distribuição pública, né? Na verdade, essa condição eu não conhecia muito, quando eu acompanhei um projeto social desempenhado lá no Morro, nas áreas vulneráveis em Florianópolis, e vi algumas mulheres desempenhando, onde muitas meninas e mulheres adultas não têm hoje a condição de ter o acesso absorvente. Mas será que isso acontece? Todos sabem o preço de um pacote de absorvente, principalmente as mulheres que utilizam, até porque menstruar não é uma opção nossa, menstruar faz parte do nosso sistema, do nosso organismo, e é mensal. Mas entre comprar o arroz e o feijão que está caro, e entre comprar o absorvente, ela prefere comprar o arroz e o feijão para o seu filho ir para casa. Então, muitas mulheres acabam utilizando o quê? Utilizam traps, utilizam jornais, jornais mesmo, reutilizam o absorvente. Então, é um projeto de lei fantástico, que eu acho que vem ao encontro aí de mais de 20% das mulheres do nosso país. E eu, depois que entrei no projeto de lei, eu comecei a receber depoimentos que são realmente que fazem a gente chorar, eu digo pelo fato dessas mulheres dizerem, mas eu sou assim, eu não tenho. E eu deixo de trabalhar, eu deixo de ir para a escola, porque eu não tenho absorvente. Então, eu acho que essa seria uma iniciativa, assim como tem as camisinhas, que estão disponíveis nas unidades de saúde, porque não tem o absorvente. Então, acho que o governo tem como colocar isso dentro da sua política pública de saúde, respeitando o Cade Único, que é o Cadastro Único da Assistência Social, que identifica as pessoas vulneráveis e que precisam. Quem é a mulher que vai buscar um absorvente na unidade de saúde? É aquela que não tem condição de comprar. Então, eu acho que seria um grande passo, né, que muitos países já deram e nós poderemos dar também, né, muitos estados americanos também. E já alguns estados brasileiros, como São Paulo, já colocou em todas as escolas municipais, escolas estaduais, absorvente para atender as meninas que não vão para a aula e chega a faltar 45 dias por ano para ter, porque não tem condições de ir, porque estão no seu período menstrual. Deputada, reforma administrativa, o seu colega catarinense Terceiro de Matos relata, inclusive, a reforma. Está provocando muita polêmica, tem muito servidor público já reclamando. A senhora já formou opinião a respeito? É, nós estamos recebendo aí, em meu celular, o número de mensagens é incrível, porque vem de todas as alas, né, várias categorias, pedindo pela aprovação, pedindo pela não aprovação. Eu estou esperando realmente o relatório que nós vamos ter no plenário, porque até lá muita coisa acontece, né, o relatório final, para eu poder ler e me posicionar. Acredito que a reforma, ela é necessária, a reforma administrativa, ela é necessária, o enxugamento da máquina pública, realmente o servidor que não consegue, e é daqui para frente, né, porque a lei não pode prejudicar, retroagindo, prejudicar, mas sim, daqui para frente, como que vai acontecer? Hoje, os prefeitos têm muitas dificuldades. Exemplo, na hora de exonerar um funcionário, porque ele não atende a capacidade, ou ele não consegue desempenhar, ou ele não é comprometido. Precisa ter uma avaliação e dar essa liberdade pela continuidade ou não, né, então nós temos o estágio probatório de três meses, hoje a lei prevê, porém, após esses três meses você não consegue mais, dificilmente você consegue exonerar. Então, essa reforma administrativa, ela vai dar muito mais flexibilização, acredito eu, vou esperar o texto, vou ler e vou me posicionar, mas o partido já tem aí um posicionamento favorável, acredito que vamos acompanhar. Uma questão bem pontual, gostaria de ver a sua opinião, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, se despediu, né, completou a sua idade para a aposentadoria, e o presidente Bolsonaro tem dito aí que vai nomear um ministro que seja evangélico. Nesse dia que a gente está gravando as entrevistas, a imprensa tem soltado que vai ser, de fato, o ministro da Justiça, André Mendonça. Eu queria saber a sua opinião, a senhora concorda, a senhora que é ligada inclusive ao movimento evangélico, à religião evangélica, a senhora acha que cabe um ministro evangélico dentro do Supremo Tribunal, atuando dentro das questões religiosas, ou a senhora acha que é uma questão secundária? Primeiro, os ministros da STF, para mim, deveriam ser a partir do concurso público, é quem tem capacitação, né, estar lá no STF, você vai ter que julgar muitos processos, pautas importantes para o país, e eu acredito e conheço o André Mendonça, que ele tem a capacidade, se ele tiver capacidade, se ele for preparado para estar lá, independente de ser evangélico ou não, se ele está preparado, por que não assumir? Mas não pelo fato de ser um evangelho, ser católico, ser um espírita, mas é preparado para estar num momento tão importante, que é num local tão importante, que é o nosso poder judiciário, que é tão fundamental. Mas eu sou a favor do concurso público para um local desse tamanho importante para o nosso país. 2022, eleição, sua posição hoje é de ir à reeleição, ou a senhora vê que o cenário eleitoral aqui em Santa Catarina permitiria uma candidatura à governadora, por exemplo? Eu estou à disposição do partido, né, que o futuro a Deus pertence, eu estou trabalhando o Estado e eu deixo acontecer, a candidatura será posta na hora certa, alguém até disse se você está trabalhando para a eleição do ano que vem, desde o dia que eu ganhei as eleições, que eu dobrei a votação em 2018, no dia depois eu já saí trabalhando pelo Estado, é a minha forma de trabalhar. A eleição é para colher os frutos do trabalho, né, eu estou percorrendo aí mais, desde quando me elegi, na primeira vez a vereadora lá na cidade de Criciúma, eu percorro o Estado de Santa Catarina, porque eu gosto de gente, eu gosto de estar nas cidades, eu gosto de ouvir as demandas, né, das lideranças, agora, nessa questão, nessa questão da eleição do ano que vem, os partidos estão conversando, o nosso partido tem um pré-candidato que é o Merizio, o nosso partido está preparado para estar governando o Estado de Santa Catarina, tem grandes lideranças dentro dele, e o Merizio está rodando aí também, e eu montando nominata para estadual, para federal, né, porque é muito importante você ter uma nominata boa de gente, com qualificação, com qualidade, para poder corresponder aos anseios da população. Então, o que vier o ano que vem, eu estou pronta para trabalhar. Pela sua vontade, Norma Pereira disputa como deputado federal? Com certeza, a Norma, né, os dias que ela esteve lá, eu tentei ajudar o máximo possível, e esse recurso que eu estou trazendo para cá é via Norma Pereira, né, e a Norma tem um trabalho espetacular, ela luta pelo Planalto Norte, o Planalto Norte precisa de um deputado como Norma, e com certeza eu vou estar apoiando, ajudando, mesmo concorrendo ao mesmo cargo do que ela, eu digo que ela precisa. Porque são regiões diferentes. É regiões diferentes, e nós precisamos aumentar o número de deputados federais, né, em Brasília. A senhora é a favor do distritão, do modelo do distritão? Olha, eu acho que, eu sempre sou assim, os mais votados, eu acho que isso em qualquer lugar, né, quem fez a maior votação, por exemplo, em 2014, eu me elegi para federal, fazendo metade dos meus votos em Criciúma, com 52.757. Um deputado lá do sul, e 105 mil não entrou, eu fiz a metade dele, entrei. Será que é justo? Ele levou o maior número de votação, o maior número de pessoas votou. Eu fui beneficiada pela questão da coligação da legenda, mas eu sempre fui a favor dos mais votados a entrarem, independente do local. Aí entra uma questão que é muito particular do Planalto Norte, que talvez não seja lá da sua região, que é a falta de unidade para indicar candidatos, né. Isso. Então saem vários candidatos, pulveriza muito a votação, muitos candidatos de fora levam votos aqui, e da sua experiência na sua região, o que poderia ser feito para a gente ter mais unicidade no sentido de indicar candidatos? É um trabalho, claro que cada um escolhe o seu candidato, né, e eu, por exemplo, eu como deputada federal, eu moro em Criciúma, mas eu trabalho por todos os municípios catarinenses. Na hora da votação, é normal que o cidadão aqui da região também valorize, né, o que você fez pela cidade. Eu estou trazendo para o Planalto Norte, por exemplo, quase 5 milhões de reais, para quase todas as cidades aqui do Planalto Norte. O cidadão que viu, que conheceu, que acaba votando, e naturalmente, mas a necessidade de ter alguém da região é um trabalho regional, é um trabalho de união dos prefeitos, das lideranças, né, das associações, das entidades, e está mostrando a importância de um deputado da região. É lógico que o trabalho que a gente faz, eu faço por todo o estado de Santa Catarina, é porque eu levei voto em todos os municípios, não teve um município de Santa Catarina que eu não fui votada. Então eu acabo trabalhando em todos os municípios e a colheta desse trabalho, ele vem naturalmente. Mas o trabalho de lideranças para mostrar a importância é lá na região sul efeito muito, aqui também, mas é como aqui tem um número menor de votos, por exemplo, a região de Blumenau, Joinville, acaba elegendo muitos ali, né. Mas que quando eleitos, aí também o papel do prefeito, do líder, do vereador, cobrar para vir esses recursos e também para atender as demandas dessa região. A senhora falou da eleição do ano que vem, falou do Merizio ser um nome que desponta, né, como pré-candidato dentro do PSDB, e de fato foi um nome que quase chegou lá em 2018, mas perdeu para o que as pessoas viam como novo, como diferente, que era o Carlos Moisés. Da avaliação que a senhora faz desses anos de governo Carlos Moisés, o cenário de 2022 é muito diferente de 2018 ou a gente ainda vai ter esse apelo pelo novo, pelo... Não, eu acredito sim que a população vai analisar melhor. Aquele que trabalha pela região, pela sua cidade, não vai ser o voto escuro, ah, eu vou votar nesse número porque o candidato é esse, eu quero esse. Então todos os meus votos vão para esse número, foi o que aconteceu em 2018. Nós tínhamos uma grande onda, né, e salvou-se poucos, salvaram-se poucos, né, candidatos ali que estavam em reeleição. Mas as pessoas votaram no número, não votaram porque conheciam, conheciam a história, conheciam o trabalho. Ah, vou votar aqui porque é o candidato para o presidente, é o candidato para o fulano e foi assim. Ano que vem para mim, será, no meu ponto de vista, e eu estou percorrendo, estou ouvindo isso, uma eleição realmente muito diferenciada. É isso. Santa Catarina tem uma posição, né, e o meu partido tem. E eu defendo isso de não estar com a esquerda, defendo mesmo, né, eu acho que todo o histórico não me permite isso. Então é o meu trabalho com o PSDB para não estar junto, é isso que eu faço. Mas iria com a direita ou mais uma centro-direita? Nós vamos buscar mais um centro-direita, como um partido é, como um partido sempre se comportou. É isso. É, vamos aguardar para ver, ano que vem tem uma nova eleição, que é o que tudo indica, como a própria deputada falou, vai ser muito diferente de 2018. Deputada Federal, Giovanna de Sá, eu agradeço muito, imensamente, o prazer de entrevistá-la e espero contar com a sua presença outras vezes, não só aqui no estúdio, como na nossa cidade também. Muito obrigado deste espaço. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço, obrigada à população de Canoinhas, essa cidade tão próspera e que realmente merece o olhar sensível dos governantes, dos eleitos, né? E podem sempre contar com a gente. Coloco aqui o nosso gabinete à disposição. A deputada Norma, que sempre será deputada, é uma pessoa excelente, ética e que trabalha e luta com coração pela sua região, pela cidade de Canoinhas. A vereadora Juliana. Mas eu quero agradecer o carinho que o Planalto Norte está me recebendo. Agora eu vou a Irineópolis, vou a outras cidades, vou até sexta-feira rodando aqui o Planalto, ouvindo as lideranças, porque eu acho isso fundamental. E peço a Deus que nos dê muita saúde, graça, fé e força, para a gente conseguir chegar ao nosso alvo, nosso objetivo, sair principalmente dessa pandemia. Certeza. Obrigado, então, deputada. Obrigada. E até a próxima. Eu agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.